Pois é, galera, tudo beleza? Olha só a invenção que eu trouxe hoje. Bem, não é bem uma invenção, né? Na verdade, é mais uma descoberta, né? Porque isso já funciona, inclusive tem software específico pra isso. O objetivo desse vídeo é trazer uma alternativa pra você que tem um aparelho celular, que a sua câmera principal é boa, mas a sua câmera frontal é ruim. Ao invés de você ter que trocar o seu aparelho, comprar um celular mais moderno, que tem uma câmera na frente boa, você pode comprar uma webcam, ou se você já tiver, que tem uma qualidade razoável. Essa daqui é uma da Logitech, ela tem a resolução de HD, 720 pixels, né? Existem alguns modelos de webcam que ele tem a qualidade de Full HD, que aí a qualidade fica bem legal mesmo pra você fazer uma live, fica muito bom. Ele já tem o microfone embutido, então a captação do áudio fica até legal à distância, né? Então você pode fazer o celular, deixa um pouquinho afastado pra que você possa ver o seu enquadramento, né? Se você tá enquadrado no vídeo. Então no meu caso aqui eu não tenho esse recurso, eu não consigo saber se eu tô aqui no enquadramento. Eu me ajeito bastante aqui pra poder ficar no enquadramento do vídeo. Às vezes não estou e é uma droga, tenho que gravar tudo de novo. Como é que a gente faz pra poder conectar a webcam no seu celular? Existem diversos adaptadores. Eu fiz um vídeo sobre esse adaptador daqui. Quem quiser pode dar uma conferida aqui no card. Esse aqui é um adaptador com o plug USB tipo C. O meu celular já tem essa conexão que é o USB mais moderno. Então existem outros adaptadores mais simples que também tem uma porta de USB. normalmente é uma porta só, mas o plug do celular mais antigo que é o micro USB normalmente tem uma porta 2.0. Nessa porta 2.0 dá pra você plugar a sua webcam, ligar no celular e você fazer a transmissão do vídeo utilizando a webcam. Vamos dar uma conferida? Bem galera, não existe segredo aqui pra gente poder fazer essa conexão. O grande detalhe é você ter realmente o adaptador com a conexão compatível com o seu smartphone. Então esse aqui é o USB tipo C e vamos plugá-lo aqui no celular. Beleza, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você ter a webcam e uma porta USB. Então esse aplicativo eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. É um aplicativo muito interessante pra que você possa fazer streaming de vídeo. As opções que você tem aqui, tem alguns filtros que dá pra você poder melhorar um pouco a sua imagem ou fazer alguma coisa mais engraçada. E a parte de streaming, você tem aqui algumas opções pré-definidas aqui no aplicativo. Dá pra fazer no YouTube, Facebook e esses outros aqui que eu não conheço muito bem. Minha praia não é muito pra streaming não. Então esse é um dos aplicativos. O segundo aplicativo que eu quero mostrar é esse daqui chamado USB Camera. Eu tô gravando agora desse aplicativo USB Camera. Então olha só, tô aqui com o celular, com a minha imagem aqui aparecendo. Não sei se dá pra ver aí na tela. Mas, e ele tem uns recursos bem interessantes. Dá pra você, por exemplo, olha só. Tô gravando meu próprio celular utilizando a webcam. Então ele tem alguns recursos aqui, por exemplo, de qualidade de imagem, né? Dá pra você, não, se sua câmera não for muito boa, dá pra você diminuir um pouco a qualidade pra que a transmissão fique mais rápida. Mas, pra mim, a qualidade de imagem, assim, nesse aplicativo eu já achei interessante. E aí me veio a ideia que eu possa utilizar essa webcam pra poder fazer algumas gravações que com o celular já seria um pouco difícil, né? Imagine eu conseguir prender esse cabo USB aqui a uma distância maior e prender ele numa vareta e fazer um estilo drone, assim, ó. Que negócio, né? Então dá pra fazer aqui umas brincadeiras bem legais com isso daí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas aí, se você tiver também alguma ideia que possa contribuir com o nosso grupo aqui, deixe nos comentários como nós poderíamos utilizar essa webcam pra poder melhorar ainda mais as nossas gravações. Valeu, galera. Até a próxima. Ficamos por aqui hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueçam de verificar, por favor, a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like pra ajudar o nosso trabalho. E até a próxima. Webcam no celular. 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 Webcam no celular.